Música Bom, por muitas vezes você ora Você pede, você chora Mas a vitória não vem As vezes já chegou até pensar Jesus te esqueceu Mas Ele não te esquecerá Bom, foi Ele quem te prometeu Ele não esquece os seus Pois contigo estará Não temas, pois Jesus está contigo Suas bênçãos vem trazendo Você pode confiar Contemple, meu irmão, sua vitória Receba ela agora Que Jesus irá te dar Cada lágrima que rola no seu rosto Tem um anjo recolhendo Pra você Não temas que o Senhor está te vendo Logo vem te socorrer Sua vitória logo, logo vai chegar Nas promessas dEle pode confiar Seu choro pode durar uma noite Mas alegre e afirma Vamos lá Música O irmão foi ele quem te prometeu Ele não esquece os seus Pois contigo estará Não temas, pois Jesus está contigo Suas bênçãos vem trazendo Você pode confiar Sempre, meu irmão, sua vitória Receba ela agora que Jesus irá te dar Cada lágrima que rola no seu rosto Tem um anjo recolhendo pra você Não temas que o Senhor está te vendo Logo vem te socorrer Sua vitória logo, logo vai chegar Nas promessas ele pode confiar Seu choro pode durar uma noite Mas alegre e a vida Seu choro pode durar uma noite Mas alegre e a vida Seu choro pode durar uma noite Seu choro pode durar uma noite Seu choro pode durar uma noite Seu choro pode durar uma noite